No Time Games de volta e galera vem trazendo pra vocês agora as novas regras do futebol, isso mesmo, essas regras vão servir para todas as competições, é a regra estipulada que deve ser seguida por todos os campeonatos de futebol, beleza? Essas regras foram feitas pela International Board e FEB, então vamos para essas novas regras que a gente vai ter a partir do dia 1º de junho que vai estar sendo aí utilizadas, beleza? Em algumas competições como o Brasileirão que já está rolando já está sendo utilizada, mas vai ser de fato mundialmente utilizada a partir do dia 1º de junho, então vamos para essas novas regras. A primeira delas é o cartão para técnicos, além de advertências verbais, técnicos e integrantes da comissão técnica poderão receber cartões amarelos e vermelhos, se o infrator não puder ser identificado ou advertido será o treinador. O objetivo da mudança é fazer com que o comportamento nos bancos de reservas seja mais moderado, a regra para os treinadores e integrantes da comissão técnica será a mesma que vale para jogadores em caso de suspensão por acúmulo de advertências. Então, ou seja, se o técnico levar em um jogo um amarelo, levar em outro amarelo, vai acumular e é suspenso aí no próximo jogo, beleza? A segunda regra é a saída de campo para os substituídos, que isso aí vai dar uma adiantada no jogo assim ó, muito, muito boa cara, porque, velho, deixa eu ler antes. O jogador que for substituído será obrigado a deixar o campo pela linha mais próxima de onde estiver. A alteração visa coibir a ação de atletas que tentam retardar o reinício do jogo, saindo lentamente até o centro do gramado, no local onde o substituto está aguardando para entrar. Cara, isso aí é perfeito, velho, isso aí o futebol precisava, urgente, precisava, cara, precisava demais disso, cara. Mano, principalmente para aquelas jogadas de cera, tá ligado? O treinador ia lá e substituía um jogador só para demorar um pouco e além de demorar por estar fazendo a substituição, Então, substituía um cara que estava lá na lateral, lá na lateral esquerda, digamos, e o cara vinha caminhando bem lentamente até vir no centro do campo para ser substituído aqui embaixo no banco de reservas. Então, agora, se estiver lá na lateral esquerda, mano, sai lá e entra o jogador aqui pelo banco. Então, mano, acabou com essa história de fazer serinha na substituição. O outro, a outra regra, né, é a bola em jogo em tiros de meta. Nos tiros de meta e nos tiros livres de equipe defensora, a bola não precisa mais sair da grande área, ou seja, ela estará em jogo quando for chutada e se mover. Os jogadores de linha poderão receber a bola do goleiro ainda dentro da área. Os adversários, porém, devem permanecer a 9 metros e 15. Centímetros ou fora da grande área, até que a bola esteja em jogo. Se isso não for respeitado, o tiro deve ser repetido. Então, ou seja, no tiro de meta o goleiro não precisa mais tocar para fora da grande área, ou dá-lhe um bicão. Cara, tu pode chamar ali o teu zagueiro, por exemplo, e ali tocar para ele dentro da área mesmo, né, tocou para ele e já pode sair jogando ali. Porém, o adversário vai ter que estar a 9 metros e 15 centímetros da distância, o que dá uma distância boa aí para o jogador não receber a bola e o adversário já chegar ali por trás e roubar, né. Infração de mão! Cara, esse daqui, velho, esse daqui tem muita gente confundindo aí, mano. E muita gente confundindo, inclusive eu. Eu, quando descobri, eu achei que era uma coisa e o bagulho não é bem isso aí, é meio diferente. Seguinte. Todo o toque, todo, todo o toque de mão do jogador atacante para a marcação de um gol será considerada irregular. Ainda que o lance seja involuntário. Ainda que seja involuntário. Vale também para jogadas anteriores ao momento da finalização no ataque. A mudança parte do princípio de que o mundo do futebol não aceita um gol marcado com a mão. Por isso, não cabe interpretação nessa jogada. Ou seja, a bola na mão é para lance de ataque. Ou seja, cara, em relação ao gol. Se o cara botou a mão na bola e saiu o gol depois, botou a mão na bola e poderia sair o gol. Ou o cara marcou o gol com a mão na bola. E mesmo que se o cara... Cara, não faz nem ideia de que tinha batido na tua mão, tá ligado? O cara chutou na tua mão e entrou. Mano, não adianta. É falta. Não vai validar o gol, beleza? Porém, o que eu achava é que era qualquer lance. Na mão era pênalti. Mas não. Era pênalti. Era falta. Mas não. Por exemplo, nos pênaltis ainda continua o lance de... Ah, sem intenção. Ou chutou a bola na mão do cara. Então, velho... Enfim, é só no lance de ataque. Se o zagueiro encostar a bola na mão dele sem intenção, não vai ser pênalti por isso. Empurra, empurra na barreira. Para evitar o empurre, empurra na barreira, durante as cobranças de falta, quando há uma barreira de pelo menos 3 jogadores... Porque eu fiz assim, 3? 3 jogadores. Todos os atletas do time que têm a falta a seu favor... Devem ficar a pelo menos 1 metro da barreira defensiva. O objetivo é acabar principalmente com a perda de tempo causada pelos conflitos... Entre jogadores e circunstâncias como essa. Se essa distância não for respeitada... O árbitro deve conceder um tiro livre indireto para a equipe defensora. Beleza? Então, deu falta... Aqui está uma barreira. A barreira defensora. Aqui, aqui é a barreira defensora? Está aqui a barreira defensora? Mano, 1 metrinho de distância entre... Opa, sei lá se é 1 metro isso aqui. Não é 1 metro isso aqui, óbvio que não é, mas tipo... Tem que ter um espaço aqui entre a barreira defensora e a barreira de ataque. Ou seja, do teu time que for bater a falta. Para eles não ficarem juntos, se roçando ali, se ficarem no empurra, empurra e etc. Goleiros em pênalti. Então, mano, os goleiros agora na hora do pênalti poderão ficar apenas com um pé sobre a linha. Antes eram os dois que tinham que ficar sobre a linha, mas agora não. Pode deixar um pé atrás e outro lá na frente. Então pode colocar outro pé à frente até para facilitar a impulsão para ele se jogar. Entretanto, não é permitido que eles fiquem com os dois pés à frente ou atrás da linha de meta. Ou seja, ou colocar um pé na frente e outro atrás ou não faz mais nada. Não dá para botar os dois atrás e os dois na frente. É regra, tem que botar um na frente e um atrás. Então, a bola no árbitro. Essa aqui é uma boa também, velho. Se a bola bater no árbitro e uma equipe iniciar um ataque promissor e a bola entrar no gol ou a posse mudar de equipe, o jogo deve ser parado e recomeçado com a bola ao chão. Para outros casos, o árbitro segue sendo neutro. Antes disso, o árbitro era neutro em todas as circunstâncias. A mudança visa evitar injustiças a partir da consequência de criação de um lance de gol originado de um toque de bola do juiz, do árbitro. Cara, isso é muito interessante, porque às vezes o cara estava lá num ataque super louco e, mano, daí pum, vai lá e bate na desgraça do árbitro. E acaba com a desgraça do lance, né, mano? Ou o cara vai lá e toca no árbitro e vai... Cara, o árbitro participa da jogada, entendeu? Está participando. Tocou nele, é como se o árbitro chegasse jogando. O árbitro vai lá e toca para o teu atacante e o teu atacante vai lá e faz o gol. Não pode, velho. Isso aí não pode. E agora tem algumas outras mudanças que a gente precisa saber aí também, velho. Que vocês precisam saber, né? Então eu vou dar uma lida aqui por cima das outras mudanças aí. As sete principais são aquelas, tá? Mas tem umas outras aí menores, mas não tão menos importantes. Ó. Em certas circunstâncias, o árbitro poderá aplicar cartão amarelo ou vermelho após ter dado o reinício de jogo. Vale para casos em que um assistente tenha identificado e tentado comunicar uma infração ao árbitro antes de reiniciar o jogo. Se o árbitro não percebe e não ouve a recomendação, a advertência ainda poderá ser aplicada. Mesmo que a bola já tenha sido colocada em jogo novamente. Entenderam? Ou seja, não interessa se o cara deu a falta ou não tinha dado nenhuma advertência ali e reiniciou o jogo da cobra falta. Ele pode ainda dar uma advertência para o jogador depois de ter dado reinício ao jogo. Se o pênalti for marcado, o cobrador da equipe poderá receber atendimento médico e permanecer no campo para executar a penalidade. Houve o entendimento de que era injusto que um possível batedor só pudesse retornar após o recomeço da partida. Então durante o pênalti o jogador pode estar recebendo o atendimento médico e voltar ao jogo. Então o cara ali, o cara sofreu, o Cristiano Ronaldo sofreu o pênalti, se machucou, ele vai ser atendido e após ser atendido ele bate o pênalti dele ali maroto. A equipe que vencer o sorteio poderá escolher começar com a bola antes o ganhador escolhia o lado do campo em que atacaria primeiro. Ou seja, agora ele pode escolher começar com a bola ou não. O árbitro pode atrasar a aplicação de um cartão amarelo ou vermelho até a próxima parada. Se a equipe que sofreu a infração executar rapidamente a cobrança e criar uma oportunidade de gol. Então ele pode, se o cara cobrou rapidão ali, ele pode dar um amarelo ou vermelho depois. Então não adianta cobrar rapidão pra fugir do cartão amarelo ou vermelho. Vai receber se for merecido. Às vezes até quando não é merecido, né? Mas vai receber. Um amarelo aplicado por comemoração de gol será mantido, mesmo que o gol seja anulado. Situações em que o jogador tira a camisa ou sobe no alambrado pra comemorar com a torcida são exemplos de punições possíveis. Então, se o cara levar amarelo por ter feito isso e o gol for anulado, ainda vai continuar o cartão, véi. É, se ferrou, meu irmão. Todas as ofensas verbais serão punidas com tiro livre indireto contra a equipe do jogador responsável pela atitude. Então, os caras agora vão maneirar aí no que vão falar, né, véi? Se for lá xingar o juiz, calma aí, porque pode dar problema. E isso aí seria um baita de um problema aí, se fosse no passado. Porque o Grêmio tinha o Edilson e tinha o Ramiro, mano, que falavam poucas e boas, hein? E o Inter que se cuide, cara. O Inter aí, o da Alessandro, gosta de botar a boca no juiz. Então, agora vai ter infração aí, vai ter punição por conta disso. E a bola ao chão? Quando o jogo for interrompido, o árbitro dará a bola ao chão para a equipe que tinha tocado na bola pela última vez. E no local em que a bola estava. Os adversários precisarão ficar a uma distância de 4 metros para o jogador dar o reinício ao jogo. Beleza? Então, as regras novas são essas, gurizada. Se vocês querem comentar, sugerir, criticar, falar qualquer coisa aí, deixa nos comentários. E se não conheceu o canal ainda, mano, se inscreve aí, canal de futebol. Aqui o negócio vai ser cada vez mais focado aí. Vamos trazer bastante coisa de futebol. Então, se inscreve, deixa o gostei. Não se esqueça de ativar as notificações quando se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça também, galera. Meu Instagram vai estar aqui embaixo, é arroba MarlonNTG. Espero todos lá, me sigam e vamos trocar uma ideia. Falou, um abraço. Fui!